Música Moradores da Vila União denunciam que verba federal recebida pela Prefeitura de Goiânia para sinalizar a cidade foi usada somente em bairros nobres. E com isso o número de acidentes nas demais regiões só tende a crescer. Bairro antigo de Goiânia, moradores da Vila União reclamam que a sinalização sumiu. E sumiu mesmo. Nesse trecho da Avenida T9, entre um hipermercado e um restaurante, só sobraram filhetes de tinta da faixa de pedestre. Goiânia foi uma das três cidades do Centro-Oeste a receber recursos do Pacto da Sinalização do Governo Federal, algo em torno de um milhão de reais. Mas os moradores reclamam que os bairros nobres foram os únicos beneficiados com a verba. O setor Bueno, o setor Marista, o setor Oeste é privilegiado pela Prefeitura. A região Sudoeste, Jardim América, Vila Bela, Vila União, Parque Anhanguera, Vila Canaã, Jardim América. Olha, nós não estamos vendo aqui as faixas de pedestres sendo pintadas. Sem a devida sinalização, de acordo com os moradores, os acidentes são constantes. É isso que o sinalero não está nem funcionando, aí você tem que ficar dez minutos ali esperando um filho de Deus parar para você poder passar, senão você é atropelado. Lá pelas seis horas, cinco horas é muito trânsito e está tudo apagado as faixas, né? A Prefeitura devia fazer alguma coisa pela gente, né? Que já aconteceu muitos acidentes e pode acontecer, né? Bastante. Com cartazes, os moradores aproveitaram para fazer um pequeno protesto exigindo providências à Prefeitura. Isso aqui é um protesto, nós estamos de cabeça para baixo mesmo aqui, os nossos impostos que têm que ser transferidos em benefícios para a região, estamos abandonados. Nós estamos na T9, a Avenida Dispressa, passa bicicleteira, passa carro, passa pedestres, passa mais de oito linhas de ônibus. Estamos abandonados pela Prefeitura e pela AMT na área também de sinalização. E cadê as tintas da sinalização de Goiânia? A pergunta eu faço agora para o diretor de trânsito da SMT, Alexandre Umbelino. Oi, senhor Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O que está acontecendo, pessoal? Quero a sinalização. Eu acho que ser necessário umas certas explicações para que tudo fique mais claro. Primeiro que nós temos hoje em mãos aproximadamente 1.800 solicitações de sinalização no trânsito. Ora, o que nós estamos pensando em fazer e nós estamos implantando? Ao invés de atendermos especificamente uma solicitação de uma sinalização num local específico, outro num outro local, um num bairro, outro num outro bairro, nós estamos fazendo uma programação de agirmos num bairro de uma vez só, para dar um certo sentido para o nosso serviço. Porque senão, nessas 1.700 solicitações que nós temos, por exemplo, não vai surtir o efeito que nós queremos. Essas tintas têm uma durabilidade. Essa durabilidade, ela tem que ser revitalizada ao término dela. Então, é um eterno modo contínuo que nós fazemos para manter a sinalização. Não é que um bairro seja privilegiado em detrimento de outro. Absolutamente. Agora mesmo, nós estamos no Curitiba 4, há mais ou menos 20 dias só sinalizando o que é necessário. Então, nós temos uma certa programação a ser feita. Agora, se tem essa dúvida com relação a T9, lá já existia pelo menos uma faixa. O semáforo tem o terceiro tempo do pedestre, que é algo que a gente gostaria de implantar em todos os semáforos. Enfim, o que está no nosso alcance, nós estamos tentando implantar. E vamos fazê-lo em breve com o recurso que chegará do governo federal. Então, com esse pacto da sinalização, em agosto, que começaram a chegar esses materiais, o que já foi possível fazer na capital? Não, não chegou. Ou não chegou, não terminou de chegar ainda. Ainda não, ainda não. Ah, sim. Não, mas mesmo assim, nós estamos fazendo o remanejamento do que é possível e pintando o que for possível também. E vamos fazê-lo com relação a todos os bairros onde sentirmos mais necessidade. Nós estamos colocando em prioridade, porque tem local que não existe nada. Então, é mais risco ainda. Então, lá, não que nós vamos fazer. Vamos, sim. Então, nós vamos fazer uma priorização para atender a tudo que for possível, no menor prazo possível. Hoje, quantas frentes de trabalho estão fazendo esse trabalho aí pela cidade? Nós temos três equipes trabalhando. Prioritariamente, nós estamos encerrando a área azul, que nós estamos implantando. Campinas. Nós tivemos que fazer também um emergencial no túnel da Araguaia, para que ele funcionasse a contento, na medida do possível. E medidas que surgem, que o prefeito vai necessitando, por exemplo, a inauguração do Parque das Primaveras e outra coisa mais urgente. Nós temos de nos dividir para conseguirmos atender a tudo que é necessário. Então, hoje o material que está sendo usado, só para a gente deixar claro, hoje o material que está sendo usado é o que já estava na prefeitura. Essa nova remessa ainda vai chegar? Ainda vai chegar. Ah, ok. Porque, assim, a gente sempre tem essa reclamação, né? Não, não, não. De falta de... Nós fazemos uma verdadeira ginástica. O próprio Detran nos empresta alguma coisa. Nós fazemos algumas trocas de emergenciais. Todos os órgãos da prefeitura, nós, umas vezes, cobrimos a necessidade do outro para atender uma emergência. E tem como prever para qual local que vocês vão agora? O senhor falou que está em Campinas. Nós precisamos primeiro de... A área azul precisa ser encerrada o mais breve possível. Agora as chuvas estão atrapalhando um pouco, porque com a pista molhada é impossível de se pintar. Então, mas o nosso interesse, nós temos que colocar, finalizar 600 placas de estacionamento para organizar o trânsito. Não é só pintar as ruas. Nós temos que colocar as placas que ordenam o movimento de veículos. Então, a nossa prioridade, um, agora, é encerrar isso o mais rápido possível para depois atacarmos as outras frentes. Então, talvez não demore a chegar tanto tempo, porque a gente está em Campinas e deve passar ali para... Não, nós vamos fazer, sim. Pode ter certeza que é nosso objetivo transformar o trânsito de Goiânia. E isso vai ser feito, porque o prefeito pediu para fazer isso. Ok, senhor Alexandre, muito obrigada. A gente agradece ao senhor por vir aqui mais uma vez. Estou à disposição. Estou à disposição. Um abraço a todos. E nós vamos atender tudo que estiver no nosso alcance. Com certeza. A população toda espera, ansiosa por isso. Muito obrigada.